Para comemorar o aniversário de Umarama, a noite começa assim, com muitos fogos de artifícios que coloriam o céu, o que proporcionava um lindo espetáculo para as pessoas que estavam ali, aguardando ansiosamente para o início do show com a banda Jota Quest. Em comemoração dos 57 anos de Umarama, o Jota Quest está nos presenteando com um grande show. Jota Quest comentou em cima do palco que está se sentindo um típico cidadão humoramense. A banda é composta por cinco integrantes, Rogério, Paulinho, Márcio, Paulo e Marco. E há mais de 15 anos na estrada, a Jota Quest já fez shows por quatro cantos do Brasil, levando alegria, diversão, adrenalina e muitas emoções para os fãs. Em Umarama não foi diferente. Das mais agitadas e mais românticas, a banda menina tirava os humoramenses do chão. Danilo, você curte Jota Quest? O que você está achando da apresentação deles aqui em Umarama para comemorar os 57 anos? É uma banda muito boa, ela já vem, ela faz 15 anos, né, que eles estão aqui. É uma banda diferente do público aqui de Umarama, o pessoal é mais sertanejo, muito bom. Diferente, né? Tá legal o show. A banda se moldou numa mistura sonora, peculiar, acrescentando black music ao rock e ao pop. Este tempero tornou-se então o grande diferencial de suas músicas e mergulhados neste ambiente quente na capital mineira, ao longo dos anos de 94 e 95, o Jota Quest constrói repertórios e sonoridade próprios. Então, na moral, vamos ficar por aqui esperando dias melhores, ouvindo palavras de um futuro bom e, é claro, sempre do seu lado.